Não era pra ser tão triste assim Eu queria ver, me na vez Mas infelizmente a paz tá estrante Eu não queria ver sua mãe chorando por você Lágrimas de solidão por não ter Um filho ao lado dela quando ela mais precisava Há 15 anos atrás, bom rapaz, ela sonhava E não era pra ser do crime, não era pra ser da droga O sonho era mais simples, ser jogador de bola Lembra do primeiro passo, a primeira palavra Amor de mãe é sangue e você tem de graça E hoje, quantos filhos se vão pra longe Com fuzil na mão, herói do mundão, um monte O ódio é da polícia quando invadir a favela Vontade de matar quem tá na frente dela O sangue que escorre, a maioria vem daqui Das ruas de terra, a sequela é tão ruim Ninguém se preocupa com a contagem de corpos E Zé Povinho diz que o problema não é nosso aí Cala sua boca, o que cê quer tá tirando O rap ainda segue a militância resgatando Não venha me dizer que tá suave, é mentira Notícia de jornal sempre vem roubar a brisa Em um lugar qualquer da imensa Zona Leste O simples José, no dia a dia o teste Era menino bom, mas alguém quis parar Eu não queria ver sua mãe chorar Não era pra ser tão triste assim Eu queria ver, vim na vez Mas infelizmente afasta a estante Só pra saudade numa foto na estante Não era pra ser tão triste assim Eu queria ver, vim na vez Mas infelizmente afasta a estante Só pra saudade numa foto na estante Foi solido de natalidade, é tiro na nuca Foi triste ver sua mãe chorando na sepultura Não queria ver sua mãe chorando Eu não queria ver de você no caixão O orgulho da família Eu não queria ver sua mãe chorar Quem levou nossos filhos vai pagar Quem saiu pra trabalhar e desapareceu O que foi pra escola e não voltou O que aconteceu já faz mais De cinco natais que nós corre atrás Será que jaz, descansa em paz? Não é ficção, invenção, mentira Cruel, realidade, Brasil Periferia, ninguém foi filho no mundo Pra morrer na mão de alguém Descanse em paz, meu filho Ninguém foi filho no mundo Pra morrer na mão de alguém Em nome do pai, do filho, de espírito santo Amém Não era pra ser tão triste assim Eu queria ver, vim na vez Mas infelizmente afasta a estante Só pra saudade numa foto na estante Não era pra ser tão triste assim Eu queria ver, vim na vez Mas infelizmente afasta a estante Só pra saudade numa foto na estante A paz está distante A paz está distante Em nome do pai, vim na vez Em nome do pai, vim na vez Amém 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 Obrigado.